Cadê a acelerada, Violeto? E aí? Sabe, rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui. Já tá a família inteira dentro do carro. Já deixa aquele likezão maroto no videozão. Tamo junto e vamos pro vídeo. Paramos aqui numa parada agora. Já pegamos quase duas horas de viagem por aí, mais ou menos. Paramos nessa parada aqui, Ramamatsu, alguma coisa. Comprar algumas coisinhas. E já partimos. Não, não. Como há? Não já tá確ca aqui. Mas eu acho que o meu pai vai. Tô não sabe. Não, mas você tem aqui. Jorji, não é? Jorji, vamos lá. Jorji, vamos lá. Jorji, vamos lá. Vamos lá, Jorji. Vá, vamos lá. 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 Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. ali ó, o tóquio, um mini tóquio aqui, um pranavacinho, bora, não cacau, ó, a minha pai tá aí, não, não, isso aqui tá muito bem, não é, hein, eu comprei um, isso aqui ó, comprei um pranginho desse aqui, bravíssimo, pra nós, alguns momentos depois, rapaziada, chegamos no evento aqui, tô com essa sombrinha, coisa linda, porque tá um sol desgramado, vamos gravar, pai, vamos gravar pra vocês aí, vamos gravar tudinho aí, galerinha aí, opa, daqui a pouco é pra sair, chegamos aqui, ó, eita, aí vai, hein, galera da society aqui, que a galera que tá organizando o evento, paramos aqui do lado, vambora, vambora, na vapa, aê, aê, rapazião, pra voa, 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 dá um salve aí, Denis, dá um salve aí, salve aí, salve, tá passando calorzinho aí, você é louca, mano, isso, tinha um guarda-chuva assim, mano, não tá muito gay não, eu com essa sombrinha aqui não, oi, você que não tá meio gay não, quer essa sombrinha aqui, não, tá bonitão, tá lindo, chegamos aí, rapaziada, dá os carangos da galera aí, e conversei com o Rafa e meio que foi por ordem de chegada, então a galera que chegou primeiro pegou os lugares bons, a galera que tá chegando depois tá pegando só os cantos, ei, laurelzão desse, tive um laurel desse aqui, hein, velho, e o meu era dessa mesma, mesma cor, com essa mesma interna antes, velho, essa interna, era igualzinho essa interna aqui no meu, caramba, ele colocou um fenda aqui, velho, era igualzinho o meu, velho, a interna também, mano, só que o meu não era pra pôr em nada assim, né, aham, sei, esse cara com o Mark II aqui, esse bicor, esse bicor também é da hora, né, mano, o Zetão, o Zetão mesmo, bonito, hein, velho, ah, tá caindo lipo aqui, ah, se não me engano, esse mano é de Amanashi, né, ah, é o mano de Amanashi, velho, bonito o Zetão, se não me engano, esse aqui foi o patrão do Rogas que pegou, vamos, a tiro aqui, a tiro aqui só o cadastro, velho, sem fenda, sem nada, vou botar a tiro aqui aqui, também de Amanashi, é de Amanashi, isso aqui é de Nagano, fuga aqui, aí a BMW do pretinho aí, rapaz, pintou a bichona, ó, é pintura, rapaziada, isso aqui, legal, a pintura aí, galera que jogou Need for Speed aí, comenta aí, o que que é essa pintura aqui, ó, e aí, aí, só na gravação aí, ó o Juninho, aí vai, papai, tranquilo, mano, tranquilo, vamos gravar, rapaz, eu tô com a sombrinha aqui, velho, tá meio boiolada a sombrinha, tá quente demais, opa, cadê o Igor, tá pra lá? O Igor tá, deve estar conversando aí, pai, gravar que é bom, não tá gravando nada, velho, e a tiro aqui, velho, caramba, tinha bastante a tiro aqui, né, isso tá bonito aí, pai, o frentinho, esfumadão, claca de bicho, ó o carro do Leo ali, Stelis também tá ali, Leo Gominho, adeus, cara, eita, aí esses caras, ó, eita, cadê o, aí ele ali, ó, tá o itibãozinho do Stelis, Zetinho, a tiroquinha, ó, minazinha no volante, cheijão, cheijão pra bicho, aí, aí, ele, ó, e aí, papai, tu não quer pegar no sol, né? Eu derretei, vai ficar mais preto ainda, tá maluco, a tiroquão, a tiroquão, e aí, por que que você não leva esse aqui pra moê também lá? Ah, não, né? O meu não deu certo pra ir pra Suzuka, velho, mas eu falo pra você, velho, acho que tem força assim, velho. Não, ela tá olhando a roda lá, que nem a sua, 265, atrás? 265, você também é 265? 265 atrás, aí vai, aí não vai, hein? Ó, tem que mostrar o carro com o Igor, velho, porque o carro do Igor tá tudo f***, eu vi lá, meu Deus, velho, fala, ó, dá um prato, velho, o que que quer fazer, né? Um soja, isso aqui é um soja do Igor, rapaziada, ó, e ele, ó, pra bis, vamos, 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 velho, é o jeito, né, velho, tá louco, vou ficar fritando aqui no sol nada, então, rapaziada, isso aqui é um soja do Igor, papai, ó, mas esse soja aqui tá mais bonito que o original, hein, velho, né, não? Tá com rosa, tá mais bonito, papai, troquei o escape, esse covinho que você colocou aqui ficou legal, velho, é, tipo, levar essa terminha aqui, velho, não, uma ideia boa pra não fazer um Sky, né, é, parece que é o mesmo centro que o da frente, daqui da frente também ele é... Também tem? Ah, ó, ó, antigozinho aqui, bravíssimo, papai, velhinho, ó, doido charme, ó, tiroquinho bravíssimo, laranjadinho, ó, sijotona violenta, tem uma laranjada, esse miroquinho, né, que bonitinho, porcão, baratinho, velho, da hora, né, com... Oi, aqui, cruzão, e olha esse 180, velho, todo original, papai, enoê, não turbo, caramba, relíquia mesmo, velho, relíquia mesmo, ó, é, hoje em dia já não se vê mais esses carros, mais de jeito nenhum, velho, tem um Mark II, ó, modelo Coke, 110, pretão, bonito, hein, aí, rapaziada, esse aqui é a série do 110, ó, tem o 110 Mark II e o 110 Veroza, tá vendo? A plataforma é a mesma, só muda só o design, que é para-choque, farol, capuz, essas coisas, né, isso aqui eu acho que é um Toyota Camarie, Camarie, né, Camarie do André, tá bonito, né, papai, eu não precisa de nada, ele só baixou, velho, tá rolando um jump ali, papai, vou gravar pra você, velho, olha esse aqui aqui, charles e um MRT, esse aqui também, esse rarona, tá rolando um jump aí, papai, rarona pra piscina, velho, cê é louco, minha interna da bagaça, mano, ah, muito linda, velho, cê é doido, velho, é ver oito, né, pra esse aqui, né, eita, rapaziada, não sei gravando aqui vocês, velho, tava vendo pra ver se tava parado a música, mas tá meio difícil parar a música, o outro ele tem que bater, o outro ele tem, ó, o Capu é de Carpon, será? Ó, prata, velho, coisa linda, velho, tíngua aqui, bolsetinho dos caras, vamos ver aí, vamos? Opa, ó o Russo aí, e aí, Russo, dá um salve pra nós aí, tamo junto aí, tamo junto, é o praia, é o praia do Japão, hein, papai, ó, 34, aquele ali é o seu? É o meu, é, e o Capu é Carpon mesmo? Não, não, eu só botei aí, por enquanto, caramba, ficou da hora, tá legal, velho, tu filmou a primeira vez ele, bem original, agora eu vou ver todo ele, eu lembro, eu lembro, eita, aí vai, um desfile, papai, daquele jeito, bora, pra dar uma circulada pra nós aí, é isso aí, né, satisfação, né, mano, é, não é, eu que agradeço, velho, é doido, então tá top, hein, pai, tá forte, hein, cara, valeu, solzão, bravíssimo, praia do lado, cara, tô, caindo água aqui, mano, tá fora, eu vou mostrar pra vocês aqui, um caminhoneiro focicado, por quê? que não tem barriga, não, tem pouquinho, vou começar a desfilar aqui pra já, hein, você vai desfilar? Eu tenho desfilar, mano, olha aí, ó, quando eu era novinho, mano, minha tia tinha loja de roupa, eu desfilar, então desfile aqui hoje, eu vou gravar, rapaziada, ó, o servizinho do tia aqui, Rick Carat, tá Rick Car, galera que manja aí, ficou bonito, hein, papai, fala a verdade, né, nossa, o tia, ó, ó, o tia caprichou no Paranáu, hein, velho, porque quem não lembra, esse aqui era branco, rapaziada, e aqui, ó, foi tudo colocado borrachinha certinho, mano, esse aqui deve ter dado trabalho pra alinhar, não, não, origem já vem tudo torto, né, é, origem já é, aí ele alinhou, e ó, olha, olha, olha o capricho do garoto, ó, parafuso de inox pra não enferrujar, ele disse, e ó, e a borrachinha, velho, é o trampo do cara, velho, meu, meu, não tem borrachinha não, só o parafuso, ele ganhou meu coração quando ele botou as borrachinhas no paramoso, mas o que vale é, né, rapaziada, o que vale é o detalhe, o detalhe conta demais, detalhe conta demais, conta muito, a galera acha que não, mas um detalhinho diferente que tem, já faz a diferença, né, faz a diferença, por exemplo, se não tivesse colocado as borrachinhas, tinha arriscado tudo, também, também, tá legal, velho, aí, ó, esse já tá no caminhado, papai, esse é o caminhoneiro raiz, esse é o famoso caminhoneiro raiz, ó, carreteiro, velho, carreteiro, é carreteiro, é carreteiro, papai, ó, eu tô mexendo na barriga, tá dando certo, pô, por que isso tá de massa? Ah, nossa, não, olha esse rosto lindo, olha, olha, bigode de picolézeiro, bigode de picolézeiro, pô, veja o picolé aí, caramba, bigode de picolézeiro, pô, espera aí, se eu pegar no porta-mala, ó, e você viu o riacão do guri? Eu vi, pai, eu vi, velho, e o riacão dele tá bravo, velho, tá bravíssimo, velho, ó, esse aqui também foi feito lá no tio também, não foi? Não, 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 só aquela vez lá, ele pintou o para-choque, não pintou o seu? É, só o para-choque, né, o para-choque traseiro, foi o da frente, né, Ah, foi o da frente, foi pintado lá no tio também, né, rapaziada? Pronto, né? É, tá bonito, pai, ó, os bancão vermelho, Não, mas, ó, se você tivesse levado pro tio, ó, olha lá, ó, é, isso é verdade, É, o parafusinha tá, mano, o outro lado, é, desse lado aqui é branco, Ah, mas eu sou mais a preta, hein, pai, eu também curto a preta, A preta pega mais, hein, pai, a preta pega mais, hein, papai, Ah, muito mais da hora, e essa aqui, quem que é? Esse é do brother meu, é o famoso Narilo, Narilo, Narilo? Narilo, é o nome dele, Narilo, Tá zera, né, velho? É zera, esse aqui acabou de pegar, Ah, lá tá zerado a moto, zera, mano, Que te verão, né? Nossa senhora, velho, Ó o escapão do bagulho, quer provir que é um carro? Eu não manjo nada de moto, velho, Esse é barulhento, hein? Você que é bonita a moto, hein, velho? Essa é top mesmo, É o famoso Narilo, Narilo, por que Narilo? Porque é um Narilo, Só Nariga dele? É, gigante, Se ele vir conversar, que vocês tem que gravar ele 3 metros de distância, Eita, essa tá bonita, hein, velho? E aí, Juninho, dá uma beiradinha, A beiradinha, hein, diz que anta, né? Já nós tenta, né? É nada, ele colocou de lado e acelerou pra fazer É aquele famoso ditado, né? Quem tem dó é violão, quem tem limite é município Quer dar uma volta? Avançado Como é que é o negócio aí mesmo? É que tem um retrovisor novo, Tem uma câmera aqui, ó Ah, o modelo novo, papai Isso aconteceu? Essa é a hora passada, antes de andar no evento de Nanbei, Eu tirei o Kiamba traseiro, tá ligado, né? Ah, sei, sei Eu tirei o Kiamba porque eu ia andar com 180 lá, fazer um Dori Daí eu fui testar no México Deu só aquele toquezinho ali Aí, pá, 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 pá Aí, do nada, o bagulho voou É nada O bagulho voou, velho Tá bonito o 180, hein, mano? Você curtiu, Juninho? Bonito, velho Marigatou, mano Ó, vai começar o desfile lá O Murai tá esperando o desfile Vamos desfilar? Você também vai desfilar comigo? Vou desfilar lá, só faltou a barriga Cadê a barriga? O quê? Porque só desfila que tem barriga É, ó, igual eu Você tá igual eu Ele, ó Aí, ó 3 mil, Japão, só, papai 3 mil, Japão Já vai levar o cara pro Malcarni Já vai comprar o Malcarni Mas essa aqui não dá nada Leva nada, mano Cara, gente Não, eu vou lembrar Ele tá f***, velho Japão, você tá ligado? Entra pra esse mundo aqui f*** É ou não, Juninho? Ó, Murai, eu tava aqui Igual feira no Brasil, papai Igual feira ele falou mesmo Que era a última geração que tinha, né Fala aí Deus abençoou eu com isso Igual feira E a stage 2 A stage 2, né Mas tá mesmo A graça é esse cara aí, ó Esse cara que eu tô aqui, mano Porque meu feira não tinha pra o lado Eu me senti desanimado pra caralho Eu me senti desanimado pra caralho, tá ligado? Se não fosse ele, mano Eu não estaria aqui não, mano Juninho motivacional É, aí, 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 ó Você viu, né, Juninho? Como fala? Você não é apenas um influencer, tá ligado? Tipo assim, querendo ou não Parece que não Mas você, o Igor, motiva muitas pessoas, tá ligado? Motiva Porque, tipo assim Muita gente acha que chegar aqui Ó, você tá sentindo isso aqui agora Você chegou aqui no Japão Os bagulho não é assim, ó É Você tem que ralar pra caramba, velho Tem que ralar pra caramba É que nem ele tá falando pra mim Ele falou assim Aqui é difícil, mano Só que aqui você consegue, tá ligado? Você rala, rala, rala Mas pelo menos você consegue O resultado vem O resultado vem Aqui no Japão Se você quiser Qual o Juninho tem os carros dele Eu tenho meus carros A gente, às vezes, tem que abdicar de muita coisa, tá ligado? Pra conseguir Mas, tipo, todo mundo que quer consegue Aqui no Japão Se você quiser, você consegue Cheguei aqui, mano O primeiro lugar que eu vim encontrar Foi esse cara Entendeu? Porque, mano Esse cara aqui, pra mim, às vezes Eu nunca conheci ele, mano Mas, tipo assim Mas, assim, você deu um tag pra mim, assim, entendeu? E o Juninho, ele fora das câmeras E nas câmeras É a mesma pessoa Ele, literalmente, é a mesma pessoa Não, a galera que eu não respondo no Instagram, velho É mínimo Porque eu tento responder o máximo que dá, velho Não podia faltar um Braia no Japão, né, papai? É o Braia, nós estamos juntos aí É o Braia, né, papai? Ó Se liga no carro no Braia, papai Custo sempre nos eventos aí, mano Com certeza Agora você colocou Fez uma solzera aqui atrás, aqui? É, tem uma solzera aqui, ó E, olha lá, ó E, tá aí? Vai, hein, papai? Dois de dois, ó Os meia-nove do Brasil Meteu um solzera brabíssimo Agora tá Agora vai, hein Eu vi um vídeo seu Tinha até uma tela de É, um iPad, né Que eu coloco aqui Pro clip, né, do filme Colou no clip, né Cada hora, né? Aí vai, eu sou É não? É, é o Braia do Japão, papai É nóis A galera vai seguir, né, papai? É, é Daniel de Apânia Ajuda-nos, é que não esquece Rapaz, você liga pra caramba o russo aí É nóis, mano É um jeito, né É, é eu, mano É, é ele É, é ele É, é esse É, é ele Atei 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 Tentei Atei Tentei Tentei Joji, a roupa se toque para? É a roupa? Tentei Joji É, tá cara, tá cara, tá cara, tá cara, tá cara, tá cara Kenchan Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ê, papai, hoje em dia tá difícil achar, hein? Ó. Manager original também. Tá lindo o bagulho, bonito aí, velho, bonito o carro, é difícil de ver hoje em dia assim, sem os bristas de fibra, tipo esse aqui tá com brista de fibra, mas o de trás não tá, a maioria usa tudo fibra, coloca fibra, né, entendeu, é difícil ver assim, quase tudo original, Ah, bonito, hein, bonito mesmo, hein, parabéns, hein, jogou pra trás, né, opa, que cara, ih, rodão, esse é bravíssimo aqui, rapaziada, esse aqui, é de japa, né, não, esse queizinho aqui tá bravo, hein, linda, hein, velho, ó, raio lucona violenta, aqui da galera, tem chu aqui, rapaziada, Boa aqui, tem maninho, baravíssima, Smart Gax Esse IS tá bonito, hein, velho, as rodas douradas, mano, olha, gelzona baixa, gelzona também tem jeito, né, pai, esse modelo mais antigo aqui também é bonito, né, ó, toda original, só baixa e roda, isso aqui deve ser ar, né, a galera aqui da lixo, papai, Aô, e aí, você tá emagrecendo, caralho? Não, é porque eu tô encolhendo a barriga mesmo, E aí, tô aí, você tá, irmão? Só na boa? Faz tempo você não desce pra cá, hein? Faz tempo, hein, velho, ó, isso que da última vez que eu vi o céu, isso foi lá e puxa, velho, Isso faz tempo, ó, lembra? Faz tempo já, pô? Evento japonês, era? É, pera, velho, da hora, mano, você descendo aí? Vamos gravar, vamos gravar aí, Eu acabei de passar aqui sem gravar nada, você bota fé? Ah, vim com os caras, os caras da Enchu aí, ó, vim com eles hoje, é nada? Dá um roleio, tá aí, ó, é que eu ando carral da torta, você não gosta, você falou no seu vídeo, você não gosta, né? É, não, é, é verdade, você baixou... Você lembra, mano? Você falou, ó, eu não sei como que os caras andam assim, papai, eu tava 180km por ano lá no Daico que semana passada Você é doido, o pneu dele vai, é um mês, troca já o pneu, né? Não, um ano Um ano tá bom, hein, velho Não, um ano tá bom, é o pneu famoso, vira e desvira, né? Ele vira de um lado, depois vira do outro Mas é meio assim mesmo É da hora, mano, você vir, pô Ó, o carro na outra aqui E esse Crest aqui, de quem que é? Do meio, do meio É nada, o Crestal tá bonito, hein? Foi cabeado com você Esse aqui foi motor também, né? Era e não é, não é, né? Esse aqui, né? Agora tá turbalha já, agora o bagulho, velho Eita, aí, ó Aí ele conseguiu os forros de porta, velho Entorver Isso aqui foi turbinado Aqui, ó Já cujoquei dele lá Falando da roda lá, que a roda torta Os caras andam cambados, velho Como é que aguenta? Esse aqui, o pneu, rapidão, vai embora, velho Isso é a suspensão a ar, isso aí Não, eu... Como é que aguenta, velho? Pneu, velho Três meses troca o pneu, velho Alinhamento 3D, pô É nada, ele tá... Suspensão a ar, rapaz Não, ele tá falando um ano, nada É um ano, pô É sério Falando sério, velho É um ano, só que o carro é só final de semana, né? Não, eu tava indo trabalhar com ele, mas daqui a pouco os anos me embaçou Os caras estão me embaçando Sério mesmo? É, mano, os caras estão me embaçando Caralho, mas isso aqui chega a tomar multa do que? Vai procurar aí, que você acha? Não, porque a roda tá pra fora, isso É o escape lá atrás Ah, é o escape? Sufilme Ah, o estufilme é, o estufilme também Tá procurando aí, que você acha? Ah, olha o escape Ei... Uma coisa aí, você filmou e eu cago a uns quatro horas atrás É, eu lembro, pô Tava no arubi Olha lá, olha atrás lá, gente Então, olha os caras aqui também Eita, aqui, hein? Aqui também é enxuto, hein, rapaz Caramba, é só onde você é? Que mudou de cor? Os caras parando aqui pra tirar uma fotinha Mudou de cor, onde você é? Não sei, tem que ter de azul agora O que foi, o prata? Era branco Era branco? Ela não era prata? Não, era branco, branco pérola Era branco pérola? Aqui quebrou a fenda, lá daí tive que arrumar Ah, no outro veio e mandou a bala Ah, já vai ter que pintar a lateral inteira Vamos pintar o carro inteiro já O Gui está mandando lá na pintura lá, hein, véi Tá bom jogando, hein? Ô, a pintura tá top, véi Vou entrar aqui na foto aqui, já viu? Ó, show de bola, papai Essa aqui também tá linda, véi Eu lembro quando ela... Era na roda do... Roda do GTR 35 Os caras eram tudo assim, véi Todos baixos os carros aí E aí, a senhora boa? Só acertando os carros aí Estão alinhando os carros, né? É, não? Vai, casu! Olha a curtidão aí Com peso Com o Tzinha, não? As rodas do GTR 33 Assim, hein? Subarão Eita! Essa aqui tá do chutezadeira, hein? Olha! Fendeira Linda, hein, véi É, tô lembrando que eu gravei esse carro aqui em algum lugar, véi Colocou outras rodas, colocou a senda agora E o mais da hora é que foi você que faz tudo, né? É 10 e meio nas quatro agora É, tá bonito, véi A equipe é grande, hein, papai Valeu! Valeu, valeu! Foi eu que escolhi, né? Porque no Brasil há muito tempo eu tive uma moto Igual essa daqui praticamente Então é uma paixão Vai para o... Cadê o Muray? Muray, tá aí? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aí, ó, bebê, o 180 não ganha troféu, mas a moto da Ju ganha. Josué, som? O troféu é meu? Pior que ele não tá por aqui, hein? Obrigado, o troféu da Ju, porque a moto é... Quem tiver nesse número a estrelinha dourada, já pode vir aqui na frente, porque vai ganhar um brinde aqui da equipe da Societe, que é uns brindes legais aqui, galera. Quem tiver pode chegar aqui na frente. Eu não tenho nem estrelinha, mas eu tô mais dourada. Quem tiver a estrelinha dourada do lado do número, aí pode vir aqui. Bom, rapaziada, acabou o evento lá e a gente vem tirar foto ali nesse buricurá de medo. O que é? 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 Céu, muy, muy. Ai. Olha, vim, vim, vim! Vamos tirar uma porta aqui, vamos ver como vai sair. Nossa. Nossa, que legal. Eu não sou! Não sou de quebrar! Coatinho! É isso aí? Isso aí? É isso aí? Viu! Viu? 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 Como é. Olha isso. Né, cara... Eu só... Meus botei... Eu vou fazer o meu peito. Então, minha cara... Então, minha ngoite já está aqui. Então... Bem. Agora eu vou fazer isso. Agora, eu sou o dia que você vai fazer. Podeません. Terminou o meu cuento aqui, porque eu estou... e show vambora né agora por mim a gente já ficava no Hanabi né já estamos aqui mesmo já é seis horas da tarde uma horinha e meia começa o Hanabi mas o problema não é nem começar o problema é depois para ir embora rapaz vai ser fogo de hoje que te vai vai ter que te vingar vai 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 embalagem com mais uma coisa vai fazer uma parada aqui no saladinha aqui com ele algum bagulho para comer uma coisa que tem aqui ó não tem uma Naguia O que é agora que vem Tempo lá Ah, o Yokodão, o Yokodão. Esse aqui é bom, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Doan. Nã cara, tá vendo? Yodatão, chitça e carágue, né? Yodatão, chitça e carágue. Chitça e carágue. Chitça e carágue. Chitça e carágue. Chitça e carágue, né? Pau, tá? Não, Yokodão, vai aí, cara. Eita, pai, pai, quita, ja. Asogo, né? Ião. Eita, pai, 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 pai. É bonito demais do papai, né, velho? Olha esse brilho, pai. rapaziada, mano, não dá pra mostrar pra vocês o bagulho assim, pelo vídeo é diferente, velho, quem vê pessoalmente mano, tem uma noção, velho, o carro ficou muito largo, velho, esse vermelho ficou muito insano demais, ficou como diz uma amiga lá do serviço vermelho puta é isso mesmo, vermelho puta desgraçado, ela fala aqui, o vermelho esse vermelho aqui, olha isso, velho, coisa mais linda demais do pai, mano, cê é louco rapaziada, já estamos em outro dia, hein mano, eu só vim agradecer aqui, geral lá da Society, lá o Frank, o Rafa toda a equipe, mano, mano, eu agradeço demais, o evento tava top, apesar do calor infernal, o evento tava top demais, rapaziada, bem organizadinho, o som na medida, não tinha aquele som que cê não conseguia falar, porque ficava baú, baú, baú na sua orelha, não, tava um som legal, tinha bastante coisa pra comer lá, o trem bom tava lá, o mano do bigode grosso gente boa demais, a mulher do cachorro quente também, muito gente boa todo o pessoal ali, mano, eu comi uma cafta lá, velho, muito gostosa, velho mano, então só tenho a agradecer, pedi pra galera deixar o likezão no vídeo aí, comenta no vídeo aí, rapaziada, cês curtem esse tipo de evento, de rolê, de evento de carro aqui no Japão, como é que funciona, se no Brasil é igual também, os carros são assim, mais ou menos, tudo diferenciado, tá ligado, porque eu não sei no Brasil, tá, mas pelo menos do meu ponto de vista se eu tiver errado, cês comenta aí, rapaziada, parece que é quase todos os carros iguais, mano, tipo rebaixado, com a mesma roda, tá ligado e aqui no Japão, que cê tem a liberdade de fazer o carro, dizer se quiser, ah, vou pintar de rosa a roda, eu vou pintar o carro de azul turquesa, verde turquesa, mano, não tem essa, velho, aqui no Japão ninguém, cada um faz o seu estilo e não tem ninguém metendo o bedreiro no estilo do outro, tá ligado, ah, vou pintar de rosa, vou pintar o bagulho de amarelo, mano, não tem problema, velho, que eu já vi muita gente, ah, vou pintar de amarelo, vai virar o correio agora, ah, eu vou pintar de vermelho, ah, o cara com a roda Coca-Cola, mano, não tem nada a ver, velho, isso aí, mano, é o gosto da pessoa, beleza? Pô, eu já tô aqui tirando as coisas do carro aqui, rapaziada, tem que agradecer aqui, velho, um cara, mano, que é meu parceiro, que foi lá só pra gente poder trocar uma ideia, que é meu parceiro Carlão, rapaziada, Carlão de xiga aí, o cara que mexe com motinha, mano, eu considero esse cara demais, velho, é um parceiro, é um irmão, é um pai pra mim, pai, o cara é foda, eu troco ideia com ele todo dia, e o cara foi lá só pra me ver, então, Carlão, tamo junto, irmão, agradeço demais você ter ido lá, foi satisfação demais ter conhecido você pessoalmente, irmão, valeu, tamo junto, e vamos marcar alguma coisa no feriadão aí, se Deus quiser então, já falei demais, deixa o likezão maroto rapaziada no videozão aí, comenta aí, mano, tamo junto, e até o próximo vídeo velho, valeu, Rafa, valeu todo mundo aí da sua site, valeu a galera que colou lá em mim, lá, que a gente trocou ideia, tiramos foto mano, muito obrigado mesmo tamo junto, e é nóis e aí 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 e aí